E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui eu não vou ler muito, eu vou mais comentar, eu vou dar minha opinião sobre essas últimas leis que surgiram aí, tá? Acerca de proteção à mulher e o pensamento de algumas pessoas, certo? Eu estava conversando com um camarada, eu não vou citar nomes aqui para preservar a pessoa, mas ele é do movimento Direito dos Homens e eu tenho algum tempo conversado com ele e ele tem boas ideias e propostas do ponto de vista político, mas são coisas que eu já deixei claro para ele, que eu não acredito. Eu sou muito mais fatalista nessas questões. Em poucas palavras, eu prefiro que tudo vá para o caralho, sabe? Que homens e mulheres estejam entricheirados em lados opostos e deixe o pau quebrar. Porque sinceramente, a conversa que eu estava tendo com ele foi sobre esse projeto de lei que está avançando lá no Congresso. Projeto que estende a Lei Maria da Penha a todas as situações que envolvam a mulher fora de um relacionamento. Eu já fiz um vídeo aqui, do projeto do cidadão lá do... Não sei o que lá, esqueci o nome dele agora, lá de Brasília. Eu não sei se foi esse aqui. Esse aqui eu li, tá? Que aprova projeto que determina a proteção imediata à mulher que denuncia a violência. Ou seja, não importa se é verdadeiro ou não. Bastou a mulher denunciar, o policial já pode sim tirar o homem de dentro de casa. A gente vive em um país que 80% das acusações ou mais são falsas. Esse outro. Permite a Lei Maria da Penha a ser aplicada no caso de qualquer relação hierárquica. Ou seja, estende-se ao trabalho. Essa aqui... Essa aqui eu acho que se não foi aprovada... Caralho, Lauriette é a autora dessa proposta. Nem sabia. Cristã, tá pessoal? Cristã, conservadora, assembleiana. Aqui, ó. Eu tô até tomei um susto, Lauriette aqui. Tá aí, ó. Essa aqui que traiu o marido com o Magno Malta, né? Mas enfim, tá? Só gente boa. Só gente boa. Surpresa. Eu tinha lido já... Ela já tá no Senado, se eu não me engano. Só falta o veto presidencial. Veto não. A autorização, a assinatura do presidente. Essa lei aqui, tá? Ela já tá bem avançada. Eu só peguei aqui só pra mostrar pra vocês. Tem a outra também que... Independente do motivo, razão, causa circunstância da agressão. Ou seja, não importa se a mulher iniciou. Não importa se... Vamos dar um exemplo. É um cadeirante, a mulher agrediu e o cara reagiu. Não importa. Não importa. Tudo é violência contra a mulher e deve ser tratado contra a mulher. Essa lei também tá aí. Tá? E temos essa aqui agora. Que é o que eu tava discutindo com o camarada. Que basicamente... Um exemplo. Uma mulher aleatória na rua te agrediu. Pela lei, você pode sim se defender. Nesse caso também, não mais isso entra na Maria da Penha. Você responde na Maria da Penha. Ou seja... As mulheres de fato receberam lá o selo de 007. Permissão para matar. Basicamente é isso. A mulher virou um agente do estado pra matar homem. Pra fazer o que quiser com o homem. Né? Ou vai virar. E aí eu digo o que? O que eu tava conversando com o camarada foi isso. Cara, mesmo que... Porque ele tava criando uma ideia de quê? De incentivar a galera. E aqui eu vou falar. E se vocês quiserem o fazer. Se vocês acreditam nisso. Fiquem a critério de vocês. Tá bom? A galera ligar pro... Pro... Pro partido lá. Pro presidente. E também mandar e-mail. Ligar e mandar e-mail pro presidente do MDB. Falando dessa lei. Que discorda totalmente. Que não é pra... Pra fazer. Porque senão o MDB não vai ter votos. Tá? Isso seria uma das estratégias pra recuar essa lei. Esse projeto. O outro é... Ele queria bancar do próprio bolso dele. Ou receber ajudas. Pra levar algumas aí... Mulheres. Pra falar com a relatora. Porque já tá na mão da relatora. Pra recuar isso. Pra ir lá no... Em Brasília. Ou aonde ela tá. Eu não sei se é Rio de Janeiro. Mas ele prefere Brasília. Certo? E qual foi a minha resposta? Cara... Mesmo que essa lei não passe... E todas as outras? Que já destruiu os relacionamentos. Já destruiu a relação de pai e filho. Elas vão voltar atrás com isso? Essas leis vão ser desfeitas? Elas vão ser revogadas? Não vai. Você conseguiu barrar isso hoje. Amanhã eles não vão fazer um outro projeto? Empurrando novamente isso aqui? Porque isso... A intenção deles é fechar o cerco. De um exemplo. O judiciário. 99% deles já é pró-mulher. Eles querem fechar o cerco pra 90%. Porque eu ouvi da boca... Eu não me lembro se foi uma deputada. Se foi uma senadora. Se foi uma delegada. Eu não me lembro. Mas eu sei que eu ouvi um discurso delas da seguinte maneira. Que o juiz hoje... Como ele ainda age... Por vontade própria. Nenhum caso aonde a mulher esteja correndo em perigo. Ele pode entender que não seja perigo de fato. E isso... Faz com que a violência contra a mulher se propague mais e mais. Olha a ideia dela. É criar leis que não deixem saída pro juiz. Que ele age de acordo com a lei. Então tem que criar uma lei pra cada situação. E é isso que eles estão fazendo. Aonde o juiz... Em qualquer situação... Ele vai tornar o homem culpado. Mesmo sem culpa nenhuma. Como a gente sabe na maioria dos casos. Então... O que é que eu falei com ele? Mano... Você sabe o que é que eu acho? Que essa porra toda tem que ir pro caralho, velho. Não tem mais o que fazer. Mesmo que essa lei não seja aprovada hoje. Ela vai ser amanhã. E as outras que já foram aprovadas. Porque eu já falei, cara... Você só não tem homem todo dia se fudendo aí. Todo dia eu tô falando a nível de lei. Você só não tem isso acontecendo todo santo dia. Porque mulher não tem conhecimento de ler, meu amigo. É só por isso. É só por isso. Porque pra esse tipo de coisa eles são muito bem eficientes. Tá entendendo? Então... Enquanto só, sei lá, 2% da população masculina tiver acordado pra essas coisas... Nada vai adiantar, velho. Entenda que é 2% ou menos da população de homens do Brasil. Que nem chega a isso se a gente for olhar os canais de YouTube que falam do assunto. Falando sobre isso. Lutando pelo benefício de 98% dos homens. E eu acho que esses homens, enquanto eles não sentirem na pele o amargor, a dor, as trevas que é. Se fuder na justiça por causa da mulher amada. Enquanto esse cara não passar por essa merda. Porque ser corno não é o suficiente. O cara perder o pau não é o suficiente. Perder o filho não é o suficiente pro cara entender a natureza diabólica da mulher. Nunca é o suficiente. Então esses caras tem que perder no bolso. Eles tem que perder a liberdade. Mas, né? Casamento já é uma prisão. Eles tem que perder a liberdade. Então, enquanto essas coisas não acontecerem, eu não vejo, sinceramente, isso aqui ir pra frente. Ou é só aquela briguinha, sabe? A briguinha política de... Não, eu vou defender fulano porque é o melhor. E eu fico com aquela sensação de que alguma coisa vai dar bom. Sabe? Aquela falsa esperança que a pessoa fica plantando pra continuar lutando uma guerra perdida. É o que eu vejo. Então, enquanto essa sociedade não for pro caralho mesmo. Tipo assim, ó. Tá no fundo do poço. Homem e mulher tá se olhando estranho na rua. Sinceramente, eu não consigo ver nada mudando. E eu já falei. Não vai mudar por parte das mulheres. Vai mudar por parte do sistema lá em cima. Mulher... Mulher tá pouco se fudendo. Tá? Vamos ser sinceros. E a última leva de mulher que presta tá morrendo, velho. Né? A última leva de mulher que você olha aí que ainda... Tem um cuidado com o filho. Tem um cuidado em não aceitar essas coisas. São as mulheres mais velhas. Estão com seus 50, 60, 70 anos. Tão morrendo. E se não morrer logo, até se corrompe também, se brigar. Entendeu? A próxima geração já era. Então, sinceramente, essa é a minha opinião sobre toda essa situação. Eu não consigo ver outra forma de mudar isso. A não ser que chegue em um ponto de desgraça, de destruição total. Sabe? O verdadeiro reset. Porque do jeito que a coisa tá, não vai retroceder mais, pessoal. Não vai. Infelizmente, não vai. Entendeu? A solução... Pessoal, a solução que seria que a gente prega aqui, que o homem não manter relacionamento. Até nisso os caras não querem. Aí qualquer mulher que busque qualquer probleminha com você, aleatória. Como a gente já viu vários caras de cara ser falsamente acusado aí. A mulher nem conhecia o cara. Só pegou o nome do cara e fodeu com o cara. Agora imagine com a lei. Imagine com a lei. Que até o cara se defender de um aleatório batendo nele na rua, não pode mais. Então vocês acham que é com boa vontade que vamos resolver isso aqui? Que é voltando em projetinho de lei. Brigando com o político, filha da puta, que a gente vai resolver isso aqui? Eu não acho. Sinceramente, desculpa se eu tô sendo fatalista demais, se eu tô sendo pessimista. Mas eu já vi muita coisa pra entender que isso aqui não vai pra frente. Entendeu? E eu já falei sobre isso, tá? Essa lei do Antônio de Paula. Só que agora ela tá indo pra relatoria. Ou seja, daqui uns seis meses, talvez no máximo um ano, ela é aprovada. Como? Teve uma lei aqui que foi aprovada. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Esse Leandrinho, Leandrinho não tá fora. Não é isso não. Será que tá aqui? Teve uma outra lei que foi aprovada ontem, antes de ontem. Uma lei que tinha seis meses de relatoria somente. Aí um exemplo, ó. Olha o pensamento do cidadão aqui, ó. Muita mulher diz, ah, mas se eu ficar sem meu marido, como é que eu vou criar meus filhos? Pode mandar ele embora, que o Estado de Goiás garante o sustento do seu filho. Coisa maravilhosa, né? Você vai lá mandar cartinha pro seu deputado. Aí o filho da puta do governador de Goiás tá dizendo o quê? Pode mandar seu marido embora, que o Estado garante. É, pessoal. Mano, tem que deixar essa porra se fuder, cara. Tem que deixar essa desgraça acabar, porra. Não tem mais o que fazer. Temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, de dar a ela a condição de sobreviver. Ah, mas eu não tenho a maneira como pagar o aluguel. O Estado vai manter. O Estado vai pagar. O Estado vai garantir a educação do seu filho. O Estado vai garantir a sua manutenção. Mas tem um instrutor do governo pra poder cuidar dessa pessoa. A mulher precisa ser encorajada, saber que o Estado... A abandonar o marido. A destruir a família. É uma maravilha. Tá lindo, cara. Tá lindo. Você voltou pra isso aí, ó. Você voltou pra isso aí, ó. O protesto da gente é cruzar os braços, caralho. Entendeu? Eu até mandei aqui, né? Censurei o nome do rapaz e tudo. Entendeu? Sobre o site. Ele me ofereceu o site pra me mexer e tal. Eu falei, eu tenho interesse no site realmente pra gente divulgar as coisas, fazer mais coisas. Mas lei, cara. Ficar brigando com esses caras, mandando cartinha igual um palhaço. Desculpa. Eu não... Ó, sinceramente, isso aí pra mim não cola mais não, velho. Quando você tem um governador falando uma merda dessa. Quando você tem Lula falando o que ele fala. Todos os deputados lá unidos falando o que eles falam. Desculpa, velho. Desculpa. Entendeu? Eu não achei a última lei. Deixa eu ver se... Se tá aqui na conversa com o Enderson. Tá, que a gente tava discutindo sobre o vídeo que o Dom Sandro fez lá do advogado. Né? E a gente viu lá no... Que realmente a Jamile, ela entendeu essa lei. Eu fiz um vídeo sobre essa lei. É uma lei aí que... Que... É... Dificulta a guarda em casos de violência e tal. Eu já tinha feito no canal. Eu falei, cara, ó. Isso aqui protege homem. O próprio deputado... O pessoal protege mulher. O próprio deputado tá falando. Por mais que eles deixem um genérico lá. Que serve pra homem e pra mulher. Não serve pra homem, rapaz. Porque na cabeça deles quem comete violência é o homem, porra. Entendeu? Isso aí é só pra ficar bonito. É só pra passar pra alguns conservadores lá. Que não sabem ler. Entendeu? Porque pra mim esses caras não sabem ler. Certo? Então essa aí infelizmente é a realidade nua e crua, pessoal. Cabe a vocês decidir o que é que vocês vão fazer. Tá? Eu já tenho o meu pensamento bem informado sobre isso. Eu vou continuar... A menina... Eu vou continuar, entendeu? Lutando aqui por vocês. Informando vocês. Alertando vocês. Mas eu não acredito. Eu não confio nisso aqui. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave fixa na descrição. E também você pode se tornar membro. Curte, comenta e compartilha. E aí, nós vamos lá. E aí, você... E aí, você...